Música Lançado em 2006 e dirigido por Cacá Diegues, o maior amor do mundo conta a história de Antônio, um famoso astrofísico que vive no exterior e que retorna ao Brasil para receber uma homenagem do governo. Cada vez que um homem morre, o universo acaba. Com pouco tempo de vida pela frente em função de um câncer, Antônio, interpretado por José Wilker, decide descobrir a identidade de sua mãe biológica. Você conheceu minha mãe biológica? Você não merece saber nada sobre ela. Para isso, vai ao reencontro de seu pai, interpretado por Sérgio Brito, e em seguida adentra o universo das favelas cariocas. O Maior Amor do Mundo é o Papel da Vida, de José Wilker. Você, um ator de tantos papéis, eu quero saber por que o Maior Amor do Mundo é o papel da sua vida. Olha, eu poderia ter escolhido vários outros. Eu fiquei pensando nos Inconfidentes do Joaquim Pedro, no Dona Flor, que fez muito sucesso. Eu achei que você escolheu ou o Dona Flor ou o Bye Bye Brasil. Ou ainda o Homem da Capa Preta. O Homem da Capa Preta também. Mas eu acho que... Porque na minha história recente, o Maior Amor do Mundo é um filme que, de alguma maneira, me mudou como ator. Me fez olhar para o trabalho, olhar para o modo de me aproximar da personagem de forma diferente. Eu era muito instintivo e muito precisando só de uma palavra. Me diz o que é. Quando é que começa. Eu nunca tinha feito para nenhuma personagem dessas que a gente citou, os Inconfidentes, Dona Flor, o Bye Bye, ou o Homem da Capa Preta, nenhuma preparação especial. No caso do Maior Amor do Mundo, a gente teve uma preparação que durou um mês. De ensaio. A gente teve um mês de ensaio, um mês de conversas com o Drauzio Varela, com o Marcelo Glazer. Um mês de ensaio com cada um dos atores que participou do filme. E foi um processo que meio me modificou como ator. Me fez olhar para o trabalho de uma forma diferente. Antônio Santari Filho. Seja bem-vindo, professor. Como foi a viagem? Fez uma boa viagem? Rodrigo Fontes, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Dona Sônia, minha assistente. Muito prazer. O senhor ministro me cubiu de lhe dar as boas-vindas. Agradeço ao senhor ministro em meu nome. Isso, você que já tem muita experiência, né? Muitos diretores. É. Mas veja bem. Mesmo sendo diretor. Veja bem. Eu acho que você, quando trabalha e quando representa, você representa porque desenvolve mecanismos de exposição que você conscientemente controla. Então, você tem que acumular informações ao máximo. Mas eu nunca acumulei informações especificamente para um filme. Eu sempre acumulei para a vida. Então, eu leio muito, eu olho muito, eu ouço muito, eu viajo muito, eu sou muito curioso. E, de repente, essas coisas servem para o filme. Porque eu digo que o material melhor para o trabalho, depois disso, são as palavras que você tem que dizer. Uma palavra pode ser dita de N maneiras diferentes e ter N significados diferentes. Agora, a ponte disso para cá, eu não sei como é que faz. Eu não tenho noção de como é que você passa desse aprendizado para essa realização. Não sei como é que é. Nesse filme, em particular, eu fui até meio um pouco enganado pelo Cacá, porque ele fingia que não estava ensaiando a mim o tempo todo. Ele fingia que ele estava testando as pessoas com as quais ele iria trabalhar além de mim. Porque você ia contrassenar também. Porque eu ia contrassenar. Então, eu simplesmente ia para uma sala aqui perto de casa e, durante uns, sei lá, uns quatro, cinco horas por dia, a gente testava, segundo o meu ponto de vista naquele momento, atores e atrizes. E ele dizia sempre para mim, não faz nada, não faz nada. E me dizia para ler certas coisas de Spinoza, de Nietzsche, de Copérnico, etc. E, com isso, ele foi meio, sem que eu percebesse, me dirigindo. O Cacá tem essa habilidade, que eu acho uma habilidade muito legal em diretor, que é de conseguir convencer a você, ator, do fato de que não é ele quem está dirigindo, é você quem está no comando. Quando ele está comandando tudo, o tempo todo. Ele te põe no set de filmagem com a sensação de que você está absolutamente dono daquela situação, comandando tudo, dirigindo tudo. E, na verdade, você está rigorosamente, no caso desse filme em particular, rigorosamente sendo conduzido. Um tumor no cérebro. Inoperável. Está escrito aí. Nonó aprovou. Eu não sei o que dizer. Pode contar comigo. Contar para quê? Boa noite. E eu me lembro que eu comecei a filmar e tudo daquilo que eu imaginava que ele ia me pedir era exatamente o oposto do que ele me pedia. Ah, é? Era não faz nada, não levanta a voz, não tem que fazer nada. Isso era muito difícil, porque eu chegava às vezes em casa como se tivesse carregado pedras um dia inteiro, muito cansado, porque isso me exigia uma disciplina, uma concentração, uma tranquilidade física e mental que dava muito trabalho, muito trabalho. Tem aquela mágica de parecer que é muito fácil. Quer dizer, quando a gente assiste ao filme, você fala, não, parece que ele está fazendo uma coisa com muita facilidade. Você não percebe uma atuação, digamos assim. Isso eu acho ótimo. Isso me delicia, me encanta. Mas é muito difícil, muito, muito complicado, porque você fica muito exposto, entendeu? Quando você tem a possibilidade de montar uma personagem, de usar de artifícios exteriores, é mais fácil. São duas escolas. Você pega uma escola americana, os americanos têm a tendência, que eu acho lamentável, de psicologizar as personagens e de se torturar muito para criar determinados tipos, enfim. E os ingleses fazem o contrário. Os ingleses começam a vestir roupas, a colocar objetos sobre o rosto, a arrumar o cabelo dessa ou daquela forma, a arranjar um jeito de andar, a arranjar um jeito de falar, etc., e vão fazendo a personagem. O que a gente fez, o que me pareceu fascinante, foi esse meio termo. Foi não trabalhar com psicologia para construir personagem. O filme é sobre o cara procurar a mãe, essa coisa de minha mãe e meu pai, nada, nada, nada disso. Era uma coisa muito mais delicada do que essa coisa psicológica. E também a gente trouxe um pouco da coisa de fora para dentro. Não sei se fica claro isso, mas, por exemplo, o sujeito se veste durante todo o filme como se ele estivesse na Inglaterra. No Rio de Janeiro, de 40 graus a sobre, ele está sempre vestido com roupas muito pesadas, de flanela, com uma coisa de lã, um terno. Está sempre se lavando, se sujando, porque ele sempre que pode lava as mãos e se limpa, porque ele acha que o mundo está sujo, está porco e podre. Ou seja, a gente juntou esses dois extremos e isso foi muito novo para mim e foi muito atraente. Que, aliás, foi um filme mal recebido pela crítica, que foi um filme que não fez muito sucesso de público e foi um filme sobre o qual li alguns comentários, um deles a meu respeito, que dizia que eu me repetia. Justamente. Que era justamente para mim o filme que era a grande novidade da minha vida, que era a grande alteração no meu temperamento como ator. Mas, shit happens. Fora das vitaminas. Tu vai tomar vitamina? Não. Eu não preciso mais. Super maneiro esse teu relógio, hein? E onde que era essa favela? Olha, eu fui em todas do Rio. Fui no Anil, que é uma favela na paralela Ayrton Senna. Eu fui nas favelas da Zona Norte, fui nas favelas da Baixada Fluminense. Eu hoje não lembro mais o nome de cada uma delas, mas a gente foi em muitas favelas, muitas. E a cada filmagem a gente tinha, a produção tinha que negociar com o pessoal da favela, o pessoal que dominava a área, a sessão, o espaço e a segurança da gente naqueles lugares. E aconteceu uma coisa engraçada durante a filmagem, que foi um dia tinha um senhor que foi assistir a filmagem e no final perguntou se eu me incomodava de ele, no dia seguinte, trazer o filho para assistir. Eu falei, claro que não, a gente vai filmar amanhã, não tem problema nenhum, o senhor pode trazer o seu filho. Ele trouxe no dia seguinte, o filho me apresentou ao final do dia de filmagem. Eu queria lhe apresentar o meu filho, que ele nasceu no ano em que você fez uma novela chamada no final feliz e você fazia uma personagem que era máscula, que era vitoriosa. Então, em sua homenagem, eu batizei o meu filho de José Wilker. E ele apresentou o rapaz. Eu falei, ah, que bom, que legal, meio constrangido. Ele falou, posso trazer meu outro filho amanhã? Eu falei, pode, claro, pode trazer. Ele trouxe o outro filho no dia seguinte. E no dia seguinte me apresentou, queria lhe apresentar aqui o meu outro filho, que nasceu dois anos depois. E você fazia uma outra novela, que fazia uma personagem vitoriosa, máscula. E aí eu batizei o meu filho de Wilker José. E eu, de repente, estava na frente. O José Wilker, o Wilker José e o José Wilker. Aquelas coisas estavam se reproduzindo, se multiplicando. Eu falei, cara, de repente, o que a gente faz provoca isso. O que a gente faz, faz com que isso aconteça. Então, é muito delicada a relação que a gente tem que ter com o trabalho, porque ele tem resultados. Sim, imprevisíveis. Imprevisíveis. Qual foi a cena que você, quando assiste ao filme, que você mais gosta? Eu gosto de uma cena, em especial, em que... Aliás, depois disso aqui, a criança que ele conhece, de quem fica amigo, morre em um tiroteio. Eu acho essa sequência muito bonita. Esse menino é muito legal. É, é mesmo. O tempo todo, quer dizer, o que o Cacá pedia era que ficasse claro para o espectador o desespero, a emoção, a multidão de sensações que o cara tem, sem que houvesse qualquer empenho maior físico para mostrar. Quer dizer, acredita que as pessoas vão ver. Então, tudo isso aqui era um take só. Quer dizer, a gente foi fazendo... Inclusive, eu estava querendo ir embora. Eu não parei de andar. Eu fui andando, 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 até sair de quadro, que era para não ter que repetir. Até chegar e jogá-lo isso. Terrível, porque eu fiquei com medo e com pena da criança, porque a gente estava no chão. Mas vocês jogaram mesmo? No Rio. Não, a gente jogou um dublê, não esse menino. Mas jogou uma pessoa. Jogou uma pessoa na lama, naquele negócio podre, que a gente tentou limpar o máximo que pôde, mas que era estranho, era esquisito. Isso aí não é estúdio, não tem truque, não tem nada. É tudo... Nada. É tudo feito mesmo. Mas não tem estúdio. Foi tudo feito em locação. Nada, nem dentro do barraco, nada? Não, foi tudo feito nas favelas. Isso foi construído, Clarice Lichão, aqui. Foi construído. Mas ainda assim, depois de um certo tempo, ele estava quase de verdade. E o fato de ser todo rodado em locações de verdade, isso faz muita diferença para você como ator? Faz, porque, como eu te digo, eu fico montando a personagem a partir do que eu vejo, a partir das informações que eu acumulo, até mesmo o cheiro dos lugares é material de informação para o trabalho, para a construção de personagem. Então, nesse sentido, você gosta mais de trabalhar em locação do que em estúdio, ou não? Eu gosto mais de locação do que estúdio. Estúdio fica sempre uma coisa contra a qual a gente tem que brigar muito, porque é artificial, quer dizer, eu só sinto o cheiro de madeira recém-pintada no estúdio, eu só sinto o cheiro do refletor que excessivamente esquentou, e eu só sinto um certo tédio das pessoas atrás das câmeras, um pouco preocupadas em que será que vai dar tempo de terminar hoje. E você lembra qual foi a cena, qual cena que você mais gostou de fazer na hora de filmar? Você curtiu, assim, o momento? Uma cena com o Sérgio Brito, eu gostei de fazer. Gostava de trabalhar com o Sérgio. Ah, é um super ator. Falando do amor, que fez os dois uma pessoa só. Agora, Tristão é Isolda, Isolda é Tristão. Uma coisa só. É assim que me sinto até hoje, em relação à Flora. Tinha trabalhado com ele, não? Já muito, muitos com o Sérgio. Eu tinha trabalhado muito em teatro, dirigindo o Sérgio, sendo dirigido por ele em teatro e em televisão. Então, essa intimidade também é uma coisa que... Sim, sim. E o resto do elenco? Eu trabalhava muito pouco com os atores. Ela é uma figura muito sozinha, quer dizer, muito... Todas as outras personagens apareciam e desapareciam. A menina, que faz a mãe, a gente testou, acho, umas 15 antes. Agora é que é coisa, desde o primeiro teste, a gente sabia que era ela. Quer dizer, eu não. O Cacá sabia que era ela. Mas aí ele me fez ensaiar com outras 15, sei lá quantas, não sei quantas mais, até voltar a ela. Então, quer dizer, com todo mundo era muito confortável, com a... A Thaís? A Thaís, foi divertido. Aí vocês têm cenas fortes de intimidade. E a gente ensaiou. Tem algumas coisas que a gente não ensaia, né? Uma cena de sexo hoje não sabe muito como fazer nunca. Não? Não. Ainda hoje. Nunca se sabe como fazer aquilo, porque... Não tem como fazer. Como é que você dirige um ator? Agora você faz o quê? Agora pega na bunda dela? Não sei como é que faz essa porra. Quer dizer, eu estou fazendo uma coisa que, num espaço com umas 80 pessoas, é, assim, agora vai, câmera, ação, beija. Ok, corta. Aí mais, meia hora depois você faz, ok, vamos lá, mais uma. Fica de quatro aí. Agora você fica atrás e vai, ok? Ação. Corta. Aí as pessoas vão ver o filme e se masturbam. Agora, Zé, você falou que foi uma coisa difícil, que você se sentiu cansado, que era difícil pra você fazer daquele jeito. Você lembra qual foi a cena mais difícil desse filme? A última sequência, porque a sequência final, quando ele... Bom, esse filme já passou, não precisa esconder. Ele morre. Não precisa esconder. Essa sequência final foi a mais difícil de fazer, porque era uma sequência que exigia uma disciplina, uma coisa de precisão, ao mesmo tempo que a da mais extrema felicidade, a da mais extrema tristeza. Eu tinha que saber como trabalhar com aquilo e a sequência toda era feita tendo que considerar que havia um efeito técnico que eu tinha que acompanhar com o meu trabalho. Havia uma luz que ia mudar durante o take, eu tinha que fazer tudo, ao mesmo tempo que tinha que estar dentro, como ouvido, a ponto de não poder mais controlar as lágrimas. Elas vinham, vinham e eram um fim de vida, eu tinha que estar atento ao fato de que, depois de alguns segundos, eu tinha que acompanhar a alteração da luz. Ela saía de um quase escuro para o mais branco, estourado de tudo. E isso era muito complicado de fazer. Isso não era feito especial, então? Não, não foi feito na hora. Não foi feito em pós-produção, foi feito enquanto a gente filmou. Bom, você tem experiência em teatro, em televisão, em cinema. Eu quero saber uma coisa, quando você decidiu que você queria trabalhar como ator, ser ator? Eu ainda não decidi se eu quero ser ator. É verdade. Eu estou sempre desistindo de ser ator, estou sempre recomeçando, sinceramente. Agora, cinema, televisão, teatro, são três veículos que têm encantos muito específicos. A televisão tem um determinado encanto, o cinema outro e o teatro outro. Às vezes acontece de você não alcançar o encantamento em um dos três. Ou, de repente, encontrar encantamento em televisão que você jamais imaginou que pudesse existir, que pudesse alcançar. E sempre é uma coincidência entre o que você sente que rolou o encantamento e a resposta do público ou não? Ou já aconteceu de você falar, não cheguei lá e você tem uma resposta incrível? E o contrário também? Acontece com muita frequência. Em teatro, sobretudo, acontece se você achar que está fazendo a melhor coisa do mundo. Isso é um desastre. Eu já vivi experiências em teatro, assim, de, cara, isso aqui é a melhor coisa, acertei. E as pessoas odiavam, ou nem iam. Sim. Estavam pouco ligando para aquilo. E o contrário? Isso aconteceu o contrário. Dona Flor, por exemplo, para mim era um filme que jamais podia dar certo. É? Eu tinha certeza que um filme erótico, espírita, jamais daria certo. Eu não... Definindo assim fica meio esquisito. Mas era o que eu achava. Eu disse, isso não vai dar certo. Tanto que eu me lembro que o Luiz Carlos me ofereceu uma porcentagem na renda do filme. Eu falei, não, cara, isso vai ser um fracasso. Então, de repente, eu não queria nem ver o filme. Eu fiquei resistindo. Mas eu não quero ver isso não, cara. Porque eu não queria ver. E às vezes acontece que a gente não sabe o que está fazendo também. Bye Bye, a gente não sabia o que estava fazendo. A gente, quer dizer, provavelmente o Cacá sabia. E tem muita coisa nesse filme que, cara... E já, por O Maior Amor do Mundo, por exemplo, eu não sabia. Eu achava que era um filme... Porque ele era montado com um tal rigor de interpretação, de uma tal frieza, sabe, uma coisa assim, frio, frio, frio. Não pode ter grandes arroubos, nada. Tudo o mais plano possível. Eu não sabia o quanto ele era comovente para as pessoas. E na sessão, de repente, eu vou para uma sessão e eu começo a ouvir as pessoas aos prantos vendo o filme. Absolutamente emocionadas. E dizem, cara, como é que é possível que as pessoas tenham se emocionado assim, nesta medida? Eu não tinha noção de que tinha chegado lá daquele jeito. Eu acho que o que é legal é isso. É porque cinema, teatro e televisão acontecem onde você não controla. A gente muitas vezes acha que é senhor de tudo. Mas o que as pessoas estão vendo, às vezes, quando você está se esgoelando aqui no primeiro plano, contando a dor que você está sentindo diante do assassinato do seu grande amor, o pessoal está vendo o sapato que você está usando. Está se preocupado com o que é o sapato dele, cara. E a tua cara em cima não tem a menor importância. E, às vezes, é o contrário. Às vezes, você vai lá e o cara, de repente, percebe. Meu Deus, ele percebeu. Essa é a mágica. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele para trás. Mas por que ela não fica com ele? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que é isso? Pô, assiste o filme, cara. Na boa, é um clássico. E aí, eu vouные. Tchau.